Suba, suba, suba comigo Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente curta este som Se quiseres bailar eu te ensino Meu amor vais ver que é tão bom Dá um salto para frente, outro salto para trás Roda a tua cintura, põe as mãos no ar Outro menino para cá e agora para lá Tu e eu zumba zumba não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais buscar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente quer aprender Se quiseres bailar vem comigo Pois não te vais arrepender Dá um salto para a frente Outro salto para trás Roda a tua cintura Põe as mãos no ar O caminho para cá E agora para lá Tu e eu zumba zumba não vamos parar Zumba 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 comigo Zumba até a noite acabar Zumba 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 comigo Desta dança tu vais gostar Zumba 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 comigo Zumba até a noite acabar Zumba 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 comigo Zumba 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 comigo Zumba 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 comigo Zumba até a noite acabar Nesta dança tu vais gostar Zumba 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 comigo Zumba até a noite acabar Zumba 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 comigo Nesta dança tu vais gostar